Quanto mais tempo se navega rumo ao desconhecido, mais o horizonte parece próximo, mas quando olhamos para o que ficou para trás, além das águas balançando pelo movimento das ondas, temos mistérios que ainda não foram explicados, mistérios que literalmente atravessam o mundo e se conectam ao final. E eu descobri algumas coisas que podem revelar finalmente porque ninguém nunca achou a última ilha em 800 anos. Quer saber esses segredos? Preparado para explodir a sua mente? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje trazendo aquele vídeo muito legal. Aquele vídeo que explica diversas coisas e o melhor ainda, deixem aberto para suas interpretações, para vocês completarem e fazerem mais teorias. Nesse vídeo tem muita coisa legal como por que Eneslobe é sempre dia? O que é aquele buraco no meio do mar? Onde está a última ilha? Por que nunca ninguém a encontrou? Diversas respostas. Então assiste até o final se quiser explodir. Somente se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que já é da pior geração, já dispara o like para dar aquela fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre os segredos do mundo do One Piece. Então vamos lá pior geração, vamos começar falando sobre as baleias e a sua importância na história. Por que? Em quase todas as partes importantes da história do One Piece, Uma baleia está envolvido e ao longo da série, vários fatos comprovam que assim como elas estão no início, Elas também estarão no final. Mas por que? Toda vez que vemos baleias em One Piece, Há referências diretas a Left Tail ou apenas sinais da direção certa. A entrada de um novo lugar. E eu vou destacar alguns pontos importantes na trama só para você se situar. A primeira baleia que podemos ver está no capítulo 8, onde Nami rouba o mapa da Grand Line de Bug. A segunda baleia, Labun, é onde obtivemos as primeiras informações sobre a última ilha de Crocus na entrada da Grand Line. Temos baleias nos portões do castelo de Alubarna, sim, baleias em uma ilha do deserto. E mais precisamente acima da Câmara dos Reis, aonde tinha o poleglife de Pluton. No sino deixando orar, na ilha do céu, temos inscrições de baleias. O sino que é dito ser responsável por acender uma luz. Depois temos a associação do Barba Branca com as baleias também. Ele aparece no capítulo 551 no seu navio chamado Mob Dick, referência direta a famosa baleia do romance de mesmo nome. Barba Branca é dito ser o homem mais próximo do One Piece. Guarda bem isso, porque o Uda gosta de jogos de palavras em japonês. E o Barba Branca está no topo do Mob Dick, talvez deixando aí uma conexão das baleias e o tesouro final One Piece. E por isso, Edward era o homem mais próximo do tesouro. Mas depois disso, temos quando os chapéus de palha submergem em Shaboud para chegar à ilha dos homens peixes. E há também uma pequena nota bem legal nessa parte que o Luffy vê uma baleia e acha que é o próprio Barba Branca. Podemos ver baleias também na ilha dos homens peixes, mas precisamente as baleias que estão ao redor da floresta do mar. E também temos um poliglifo ali, o de Joy Boy, e onde antes também havia um roll de poliglifo. Após isso, podemos ver baleias quando os chapéus de palha embarcam para o novo mundo. Elas comemoram, e isto faz uma alusão direta à profecia que fomos conhecer depois dos Reis do Mar, sobre as baleias ficarem felizes com a volta dos soberanos. Sabemos que Luffy é Joy Boy, e a tripulação então entra ali no novo mundo com um grupo gigante de baleias os acompanhando. Eles cantam enquanto a tripulação dispara pela água. Na ilha de Zou, há uma árvore em forma de baleia, e dentro dela temos um roll de poliglifo. Jim B, um tubarão baleia, também não entrou no bando por acaso. Então vocês notaram como baleias sempre estão presentes na história. Fora isso, temos diversas referências a todo momento. Histórias de capa, o rei Netuno sendo o único que pode conversar diretamente com baleias e até mesmo monta em uma. Durante a jornada do Roger, se você voltar para reler, vai se deparar com diversas baleias aparecendo ao fundo. Mesmo no filme Stamped, ao qual o nome da última ilha foi oficialmente romanizado como Left Tail, o navio de Douglas Bullet, ex-membro dos piratas Roger, que tinha o eternal pose que apontava para a última ilha, é literalmente um submarino baleia. Mesmo o símbolo do clã Kozuki, se você reparar bem, vai ver que isto aqui são caudas de baleia na crista Kozuki, família responsável por fazer os poneglyphes e comandar Zunisha. Esse também é o símbolo de Ours, o puxador de continentes e também estão presentes nas catacumbas de Mary Joyce, onde o chapéu de palha gigante congelado está localizado. Uma cruz feita com caudas de baleias. Indo um pouquinho longe, talvez o reino antigo era o reino das baleias ou era chamado de ilha da baleia, pois temos uma dica bem legal de Nico Robin. Mais precisamente, lá em Tequilo Wolf, que eu tenho certeza ser um dos grandes mistérios para todos os fãs de One Piece, o que é o país de Tequilo Wolf. Bem, no capítulo 545, quando Robin é uma prisioneira na ponte, ela utiliza o seu uniforme e vemos o número 3926. E o número 926 pode ser lido como baleia em japonês, Kujira. Então o seu uniforme está escrito a baleia. E não só isso, o nome Tequilo Wolf em japonês pode ser rearranjado para se escrever perfeitamente Rephtailuki ou Lauftail Flutuante. E aqui começamos a chegar em algum lugar. Talvez a última ilha possa estar dentro de uma baleia enorme ou acima dela. Sem dúvidas, as baleias terão algum papel fundamental no final da jornada. Laboon e sua espécie estranhamente tem as mesmas feridas nas suas cabeças, porque continuam tentando supostamente destruir a Red Line. Some que definitivamente há algo de especial na música de Binks Nosaki. Por isso que Laboon se sentiu atraído pela canção que ele escutou pela primeira vez. Uma vez que as baleias são um dos poucos animais que podem cantar em One Piece. A música, o canto é claramente importante. E este canto pode ser o caminho para quem sabe encontrar o tesouro One Piece. Quem sabe você precisa chegar a um lugar específico em um horário determinado e tocar Binks Nosaki. Bom, Left Tail pode ser então uma baleia gigante ou mesmo estar dentro de uma. Da mesma forma que Zou é um elefante gigante, pode ter animais colossais com uma baleia enorme. Isto responderia parte do motivo pelo qual é tão difícil de encontrar Left Tail. Porque passa tanto tempo debaixo d'água e nadando. E como existe uma criatura como Zunisha, isto sugere que poderia sim haver mais criaturas semelhantes ao Leviatã. E o Leviatã clássico na história é sempre desenhado como uma baleia. Então quem sabe esse Leviatã, essa baleia só pode ser encontrada através dos Road Poneglyphs. Da mesma forma que Zunisha só pode ser encontrada através de um Vivrecard. Agora eu queria adicionar mais uma coisa bem legal aqui. O local onde esta baleia reside e o motivo de porque outras baleias como Laboon tem as marcas na sua cabeça tentando quebrar a Red Line. Elas fazem isso porque baleias são animais migratórios e provavelmente querem voltar para sua terra natal. Vamos lá. Este aqui no Muro de One Piece é o triângulo que a marinha utiliza como local para suas três bases principais. Devido as correntes incrivelmente fortes chamadas corrente Tarai, temos uma explicação legal dessa corrente permanente em forma de triângulo que pode ser encontrada na localização do seu epicentro. Bem no meio de um cinturão calmo, a Red Line e um buraco gigante no oceano são responsáveis por criar as correntes Tarai. Esta é certamente a causa destas correntes loucas na área. Eneslobe puxa as águas, mas no calmo belt não tem correntes e a Red Line rebate tudo forçando esse turbilhão que gera a corrente Tarai. Qual a sacada aqui galera? O buraco no oceano, como sabemos, a ilha no topo deste enorme buraco é a ilha conhecida como Eneslobe. Dita por ser uma ilha que sempre é dia. Agora o que poderia ter uma explicação para sempre ser diurno nesta ilha? Oda não colocaria esse buraco gigante no oceano sem motivo. Certamente deve haver alguma explicação para isso que também vai ser importante para o final da história. Talvez o buraco no oceano de Eneslobe atravesse todo o planeta de One Piece. É por isso que é sempre dia neste ponto em particular. Quando a Terra gira e o Sol está do outro lado do planeta, a luz do Sol entra pelo buraco iluminando Eneslobe sempre. Obviamente que isto não seria possível no nosso mundo, mas este é o mundo mágico de One Piece feito totalmente de licenças poéticas. Este buraco é possivelmente o resultado da arma antiga Pluton. Sim, um disparo que atravessou todo o planeta. E considerando isso, deve haver um furo idêntico do outro lado do mundo. E a localização desse buraco oposto a Eneslobe colocaria também um triângulo de vórtice no final do paraíso. Um buraco idêntico estando no lado oposto do mundo como Eneslobe. Significaria que teria que haver também uma corrente triangular idêntica entre o buraco, o Calm Belt e a Red Line no final do novo mundo. E é por isso que o mar lá é completamente louco. Depois da ilha de Lodestar, como não há mais ilhas para Log Pouze apontar, você só vai ter essas correntezas insanas que impossibilitam qualquer um de chegar ao seu epicentro. Onde talvez a baleia ou o Left Tail estão. Então essa corrente triangular chamada de Tarai responde como ninguém encontrou o Left Tail depois de todos esses 800 anos. Sabemos que apenas a marinha utiliza essas correntes em torno desse turbilhão. Porque as correntes são extremamente fortes e perigosas. E se eu tivesse que adivinhar, eu diria que nem mesmo a marinha se aventurou no epicentro da corrente Tarai. A tempestade nesse triângulo é a causa também da Aqua Laguna que pouco a pouco vai fazer no Water 7 afundar. Agora, sabendo que deve haver um triângulo idêntico, tempestuoso no final do novo mundo. Que lugar melhor para haver uma ilha ao qual Roger escondeu todas as suas riquezas e tesouros. Left Tail pode estar localizado no olho desse vórtice. Dessa nova triangulação que causa essas tempestades no fim do novo mundo. Os Poneglyphes provavelmente vão indicar esse ponto. Talvez as baleias guiem o navio. Vale mencionar que o turbilhão também é um termo utilizado em 20 mil léguas submarinas. Que é um redemoinho que suga uma tonelada de água. Faria sentido o Oda utilizar outro fenômeno náutico. E muito conhecido como um ponto importante da sua história. E seria muito poético que os segredos que vão destruir o governo mundial. Estão exatamente em um dos lados opostos do mundo. De onde eles estão. É como os dois lados opostos de pensamentos. Mais ainda, se Edislobe é uma ilha que é sempre dia. Left Tail pode ser uma ilha que agora é sempre noite. E que precisa do amanhecer para brilhar novamente. E para encerrar com chave de ouro. O Crocus ele meio que mora dentro de Laboon. Se Left Tail está escondido em uma baleia. É simplesmente de onde ele teve a ideia de morar dentro de uma baleia. Ele estava com o Roger e ele percebeu que o interior de uma baleia é habitável. E muitos anos depois da sua última jornada. Decidiu que esta é a melhor maneira de tratar Laboon. Acabou fazendo ali uma mini réplica. Para relembrar os velhos tempos de navegação com os piratas Roger. Quando chegaram em Left Tail. A primeira ilha que os chapéus de palha viram depois de entrar na Grand Line. Foi uma ilha em uma baleia ocupada por um pirata Roger. Isto tornaria a última ilha em sua jornada. Uma ilha dentro de uma baleia que também foi ocupada pelos piratas Rogers. Em Zoo o poliglife vermelho está dentro da árvore baleia. O título do capítulo que revela isso é literalmente dentro da baleia. Barba Branca sendo o homem mais próximo do tesouro One Piece. É um jogo de palavras em japonês feito por Eichiro Oda. Barba Branca está no topo do Bob Dick. Uma baleia que na mitologia come navios em particular. Enquanto o Roger é aquele que entrou na baleia. Lugar onde Left Tail está. Mas independente de a última ilha estar ou não dentro de uma baleia. Eu estou realmente disposto a apostar que Left Tail requer a passagem de uma baleia para alcançá-lo. As baleias serão literais mensageiros e as escoltas para o rei dos piratas. E por isso que elas cantam em antecipação com a chegada dos dois soberanos dos mares. Somente Poseidon pode dar a ordem para esta baleia. E ordenar que os reis do mar acabem com os Calm Belts tirando assim a corrente Tarai do lado oposto do mundo. Enquanto o Joy Boy é aquele que vai tocar o sino de aviso para o amanhecer de uma ilha que não vê o sol há muito tempo. E é isso meus amigos. Muita coisa legal né. Eu realmente acho que as baleias tem uma importância muito grande. Dado que o Oda detalha muito essas pequenas passagens. Geralmente estão ao fundo. Mas você pode revisitar a série agora. E sempre que você ver uma baleia você fala. Opa. Mas essa cena aqui é importante. Ela se liga com alguma coisa no futuro. É uma entrada. É um caminho. É um poleglife. Tem muita coisa se conectando às baleias. E não à toa foram elas que apareceram nas profecias dos reis do mar sobre os dois soberanos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Que possam fazer novas teorias e se conectar novos pontos. Mandem a sua nos comentários aí. Se você gostou desse vídeo deixe o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto